Maria Goretti, do Arte da Mata, de Arapiraca, Alagoas. Boa noite, querido Benjamin. Toda a vida e ensinamentos de Nosso Senhor Jesus nos ensinam a sermos fraternos e a estarmos a serviço de nossos irmãos. No entanto, Nosso Senhor Jesus também nos alerta a não lançarmos pérolas a porcos. Como podemos compreender essa metáfora e aplicá-la? Excelente provocação, Goretti. Primeiro porque nós temos um lado porco. Um lado animal, um lado mais sombrio. Todas e todos nós. Nós e as outras pessoas também. Então, a grande questão é a gente verificar que ser fraterno significa ser amável, carinhoso, doce, polido, o educado no sentido de ser psicológico e político com as pessoas a todo momento. Jesus pediu que fôssemos fraternos o tempo inteiro. e ser muito firme em proteger patrimônios espirituais debaixo de nossa responsabilidade, por exemplo, não passando informações que serão mal utilizadas por terceiros. Olha uma possível interpretação do que sejam as pérolas. momentos inoportunos, pessoas que estão mal intencionadas e a própria fala despropositada. Nós realmente precisamos passar uma certa informação sobre uma pessoa, vai ser construtivo, vai ser educativo, eu preciso abafar, com quem eu faço isso? Essa pessoa está preparada, ela pode me auxiliar, isso é útil para ela, é educativo. Terceiro, além disso, quais serão as consequências para mim, para ela e terceiros de eu passar essa pérola? É uma forma de interpretar, não é a única. Então, ser fraterno sempre, ser amoroso sempre. Quando se fala ser amoroso, a gente imagina a mamãezinha, pode ser um papai também, mas é porque a gente tem dentro da nossa visão preconceituosa, patriarcal, machista, que a mulher que é docezinha, amávelzinha e passiva, e às vezes o pai, com seu jeitinho amoroso e doce, não parecendo propriamente passivozinho, mas é o bom pai, ele sempre diz que está tudo certo. A mãe dá uma bronca que precisava dar porque está disciplinando o pai, é, ô meu príncipe, ô minha princesa, venha cá, sua mãe é assim mesmo, mas eu ainda entendi que a mãe foi dura demais, e a mãe estava certa, mas ele é sempre o ombro amoroso, estou dizendo assim, falando homem, porque existem homens assim e há mulheres assim. É claro que nós temos que dar o ombro para filhas e filhos, é claro que a gente tem que confortar, acolher, isso é óbvio. Eu estou querendo dizer que isso pode ser utilizado mal, e isso pode ser um comportamento maléfico também. Isso não é amor, sim uma criança, um adolescente. Lembrando a metáfora de pais e mães que é mais fácil de compreender, mas com alunos, com pacientes, quem é médico, odontólogo, psicólogo, que seja, não necessariamente uma psicóloga vai chamar seu atendido ou atendida de paciente, porque a ideia é de que a pessoa é doente, está doente, mentalmente não está, nós às vezes precisamos só assistência. É claro que estaremos sendo amorosos. Um professor, então, um professor que corrige a prova de um aluno ou uma aluna, porque a lista errada e é dever do professor, professora, corrigir o exame, está sendo menos amoroso ou menos amorosa? Ser irresponsável em qualquer circunstância pode ser considerado amoroso ou amorosa, ou fraterno, como ela utilizou a palavra, jamais. Então, abramos a nossa interpretação do que seja ser fraterno, fraterna. E essa ideia de fraternidade de Jesus, realmente, ele se apresentava como um irmão, ele não se colocava como pai de ninguém, ele dizia que pai somente Deus era. Claro que a gente pode ter projeções, até para pais e mães biológicos, que é bem mais fácil essa projeção, e nós podemos ter com outras pessoas. Mas, no fundo, no fundo, quando nós quisermos fazer uma análise mais séria de perspectiva espiritual e de maior maturidade psicológica, não vamos ver ninguém como substituto ou substituta de figuras de pais ou mães. É o ideal. Se a gente tem que até desconstruir um pouco o mito da mãe perfeita, sempre santa, sempre me dá tudo, não espera nada para si. O pai superprotetor, que sabe de tudo, responde de tudo. Se nós temos que desconstruir esses mitos para respeitarmos e perdoarmos mais as figuras de pais e mães biológicos, quanto mais a gente fazer isso com outras pessoas. É o ideal que essas projeções acontecem. Mas, então, fraternidade não significa negligência. Fraternidade não significa parecer bom ou boa. Fraternidade não tem nada a ver com ser o bom moço ou a boa moça. Nós somos educados a isso. Desde bebê, menininha bem comportada age assim. O bom menino age dessa forma. Agir de criança tudo bem, mas cria-se uma hipnose e a pessoa mais tarde vai reproduzir isso sem perceber que está ainda atendendo a um comando que recebeu lá atrás. De ser o bom menino, a boa menina, o bom moço, a boa moça. Eu não estou falando a pessoa que está conscientemente querendo enganar pessoas, dizendo, dando a entender que está sendo, concordando, sendo amável por dentro, não estando. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa, nossa, eu estou errado. Eu estou errada. Eu preciso ser amável. Eu preciso ser doce. Não posso ter raiva nunca. Raiva as pessoas têm. Quer percebam, quer não. Quer manifestem, quer não. E isso adoece se a pessoa não notar que está tendo momentos de agressividade mais aguda. Então, que nós avaliemos isso com mais cuidado e entendamos, é só isso, ampliar a interpretação do que seja ser fraterno simplifica o processo. O que é 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 o que